Bom dia, estou aqui no carro. Hoje vou ter que ir a dois sítios, vou ter que ir ao horto, porque quero comprar tipo duas plantas para dar ao padrinho e à madrinha do Gabriela. Eu sei, não vai haver páscoa, nós não vamos comemorar, não vai haver encontro de família, como eu costumo, com muita pena minha, custa-me muito esta situação. Mas eu não quero deixar passar em branco, então quero na mesma comprar e deixo-lhes nem que seja à porta ou assim, pois eu vejo o que faço, mas quero na mesma comprar. Quero-vos mostrar também depois o que é que comprei, se calhar. Ainda não sei se vou comprar ou não, depende. Vou à lojinha, porque estão-me a faltar massas, atum e lá como vocês já viram, mesmo uma marca milanesa e tudo, tem bons preços. E hoje é sábado de manhã, então vou aproveitar para lá ir, aproveito para fazer isso tudo. E pronto, olhem, vou-vos mostrando. Ah, já agora, fiz as minhas unhas, finalmente, não é? Porque agora abriram os cabeleireiros, as esteticistas, as manicures. E eu esta vez, elas estavam meio as partidas e então, olhem, fiz assim uma manicure francesa e depois tenho assim umas folhinhas, não é? Uma trepadeira. E é isso. Depois, olhem, o que eu comprar, isso tudo eu mostro-vos aqui no vlog, vocês já sabem. Eu sei que vocês gostam de ver este tipo de comprinhas. Portanto, eu não estou assim com a intenção de comprar mais, muitos mais taparwares, só se comprar um ou outro. Ah, vou comprar é para a minha mãe, daqueles herméticos que ela pediu-me, dos tamanhos que ela não tem. Ela já tem dois, portanto, faltam-lhe três. Vou ver se lhe compro. E de resto, acho que é só isso. Tchau. 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 didnt a gente filmar nem nada. O que é pena, porque para nós era bom para conteúdo, para eles, era bom para fazer-mos um bocado de publicidade e tudo, não é? Mas pronto, olhem. Paciência. Poh então, comprar às plantinhas. E depois mostro-vos também… Cá estou eu, então, para vos mostrar o que comprei na lojinha. Vou começar aqui pela parte da alimentação. Comprei este azeite serrata, que custou 2 euros, assim, super baratinho. Comprei uma farinha de trigo, tipo 65, sem fermento, da marca Espiga, 1 euro. Estava a precisar. Comprei, então, as massas. Comprei dois pacotes de massa milanesa de esparguete, por 2, 1 euro. Depois comprei estes dois. Um é as hélices, que é o tipo de espirais mais pequenininhas, mais fininhas. E depois tem as espirais frusílicos, que são maiores. Estes custaram 2, 1 euro e meio. Comprei dois estas, que é 2 por 1,30 euro, que é uma carronete. E sacos cotovelo. Depois comprei atum. Faltam aqui duas latas, porque o Leandro já me está a adiantar. O almocinho está a fazer uma mocinha com atum. E comprei cada... Lá custa duas latas 1 euro. Também rasguei. Depois comprei, como é o costume, estes paniquezinhos, 1 euro. E uma coisa que eu achei, assim, curioso. Eu gosto muito de moça de ananás. E tinha lá esta, por 1 euro. Diz-se que é só para juntar água. Eu sei que é muito melhor nós fazermos de raiz e assim. Nós, às vezes, precisarmos de uma sobremesa, assim, mais rápida. Se calhar, se adicionarmos bocadinhos de ananás e tudo, é capaz de ficar muito boa. Tenho que experimentar. A senhora, como é o costume, deu-me um milka de caramelo. Depois, comprei 3 destes jovinhos com o interior do leite. Estes costumam ser muito, muito bons. Da parte da alimentação, foi isto. Mas valeu imensa pena. Depois, comprei estes 2 paninhos. Eu já vos tinha mostrado numa outra compra. Comprei uns com os cupcakes. Estes aqui são com uns moços. Acho que vocês conseguem ver. E depois o outro paninho de trás. É vermelho. São de microfibra. Depois, comprei. Eu acho que vos tinha mostrado que comprei uma pistola de cola quente. Que custou-me 3,5 euros. E eu tenho para ir 2 colas só. E às vezes faz jeito estas coisas. E eu comprei as colinhas. Que custou 1 euro. E traz 7. Traz 7. Depois, comprei isto que achei muito interessante. Que vos mostrei lá na loja. Assim mais ao pormenor. Que isto tem esta parte. Que nós penduramos. Numa porta. Não é? Num armário. E é para quando nós estamos a preparar legumes. E assim vamos colocando para aqui as cascas, os lixos. Pronto. Que é para não ficar tudo uma bagunça enquanto estamos a cozinhar. Achei muito interessante. E até é bonitinho, arrumadinho. E é fácil. Como isto é plástico. É fácil de lavar num instante. E meter no escorredor. Para usar da próxima vez. E depois. Uma coisa que já não comprava há muito. E porque é assim. Pronto. Eu às vezes compro bastante os produtos de limpeza. Mas depois deixo um tempo de comprar. Que é para ir gastando. Que foi o que aconteceu. E agora voltei a comprar. Porque estava mesmo a precisar. Que foram quatro produtinhos de limpeza. Um deles foi este lixibia delicada pétala. Porque eu estou a acabar a minha. Que comprei na loja. Na outra altura. E gostei imenso. Ele tem um cheirinho muito bom. Apesar de ser uma lixibia. Não é? Mas tem um cheirinho muito, muito bom. E lavo muito bem a roupa. Eu gosto de adicionar na minha lavagem. Tanto roupa branca. Como roupa de cor. Qualquer tipo de roupa. Depois. Para experimentar. Que eu nunca usei. Esta marca Lysol. Que tem lá a venda por 2 euros. Comprei de casa de banho. Que eu estou a usar umas. Está mesmo a terminar. Depois precisava de um de cozinha. Então trouxe o meu queridinho. Sanitol. Só que eu nunca experimentei o de cozinha. Esta é cozinha desengordurante. E diz que é de limão. Quero muito experimentar. Achei muito interessante. Também vende lá a 2 euros. Eu acho que lá os preços são mesmo ótimos. Não é? Porque nós sabemos que são em dolo. E mesmo a Lysol e tudo. Só mesmo em promoção. Comprei novamente o mistolinho. Óleo de cedro. Que já queria comprar há algum tempo. As minhas portas. E tudo são de madeira. E alguma mobila aqui da Sali. Já está a precisar. Eu uso na mesma o produto normal. Também o de óleo de cedro. Só que eu acho que este produto acaba por tratar. E dá-me brilho à madeira. Eu gosto muito. Já é o segundo que vou usar. Ainda por cima é assim de espirrar. Portanto é muito mais prático. Pronto. E foram estas as comprinhas. Assim em termos da lojinha. Vou-vos mostrar só então. O que comprei no Horto. Que foi mais à base de suculentas. Que vocês sabem que eu gosto. E também eu sei que o irmão do Leandro e a minha irmã também gostam. E então eu vou fazer tipo um arranjinho. Acho que fica muito mais barato. Estou a pensar se calhar fazer um vídeo. Se calhar quando vocês virem este. Eu já fiz o outro e postei. Não sei. Ainda vou ver como é que eu vou fazer. Mas eu vou-vos mostrar o que é que eu comprei. Porque eu acho que vale imensa pena. Então. O que é que eu acabei por comprar lá no Horto. Eu comprei uns vasos. Que hoje vou mostrar. Vou tentar tirar isto direitinho. É para não encher aqui o meu sofá de terra. Que são estes vasos. Comprei dois vasos assim. Que eu acho que vão ficar muito giros. Eu vou encher-los de terra. E vou meter então nas suculentas. Vou tentar meter umas pedrinhas. E arranjar depois umas polaquinhas. Que digam Feliz Páscoa. Uns olvinhos. Qualquer coisa que dê para decorar. Nós já sabemos que estes arranjos. Ficam muito mais caros. Se nós comprarmos já feitos. Estes barulhinhos são. É o Gabriel a brincar. Comprei esta suculenta. Muito gira. Assim grande. Eu só não vos vou dizer o preço. Porque depois eles podem ver isto. E não tem piada nenhuma. Estar a dizer o preço dos presentes. Portanto. Vocês depois vão ao Horto. E tentam comprar. Olhem. Achei esta muito gira. Que é para colocar para um deles. Depois. Para o outro vaso. Comprei esta. Também assim grande. Que achei muito linda. Achei muito, muito linda. E depois. Comprei dois pequeninos. Que é para adicionar então no vaso. Que é. Uma é esta. Assim. Para ter filhotinhos. Depois tem esta. Já fica para um vaso. E depois para o outro. Tenho. Esta assim. E esta. Depois como eu tenho aí suculenta. Se eu ver que. Preciso de mais um bocadinho. Vou cobrar as minhas. Depois vou meter se calhar uns vidrinhos. Pronto. Depois se eu gravar. E eu. Eu deixo aqui então também no canal. Um vídeo a fazer os arraios. Porque acho que seria interessante. E pronto. E foi isto que eu comprei. Já vos mostrei as comprinhas. Mostrei-vos um bocadinho da lojinha. E acho que neste vlog. Eu não vou mostrar muito mais. Eu sei que o vlog. É capaz de ficar pequeno. Mas. Eu preciso mesmo de arrumar a casa. Mas é. Arrumar a casa sem estar a gravar. E na próxima manhã. Eu quero ver se. Consigo gravar o vídeo. A fazer. Se calhar em estilo vlog na mesma. Mas eu queria ver se ainda publicava. Por exemplo. Este vlog. Se calhar vou publicar terça. Já na terça. E o próximo. Que é então a fazer os arranjos. Se calhar. Vou publicar sexta. Quero ver se eu deixo pronto. Que é para às vezes. Se alguém ainda quiser oferecer aos padrinhos. E quiser tirar alguma ideia. Poder fazê-lo. E portanto. Eu hoje não vou fazer muito mais. Só vos quero mostrar. O que Leandro me ofereceu. Que foram estes brinquinhos. Acho que vocês conseguem ver. Eu vou deixar na mesma aqui. Uma imagem. Do colar e dos brincos. Este aqui. Assim. Que é assim. Só mesmo uma pedrinha. Que é para eu usar no trabalho. Juntamente. Este brinco. Que vocês já conhecem. Que é aquele de folhas. Que foi a Daniela que me deu. Sim. Eu tenho mais. Eu já tive três furos. Este nunca fechou. O segundo furo. O terceiro já. Este aqui. É de brilhantes. Eu não sei se vai conseguir. Dá para ver. Mas acho que sim. E tem gostado muito de usar. Porque nós no trabalho. Lá no meu trabalho. Podemos usar assim brincos mais curtinhos. Daqueles mais chegados também. Médios também. Grandes é que não. Mas eu gostei muito destes brincos. E ele ofereceu-me de surpresa. Por causa do dia da mulher. Pronto. Ele tinha. Recebia depois. Não é? Mas não estava mesmo a contar. E ele. Então. Este é da Stone by Stone. Já agora. São em prata. São estes brinquinhos. E este colarzinho. Gostei muito. Fiquei muito contente. E por isso é que eu estou a usar. Só vos queria mostrar isto. É uma parte. Portanto. Eu vou então ver. Se amanhã gravo o vídeo. A fazer então. Dois arranjos. Para o dia de. Para o dia dos ramos. Eu não sei se toda a gente. Comemora este dia. Porque eu sei que há muita gente. Que se calhar não. Eu não sei se é assim. Para o país inteiro ou não. Mas pelo menos aqui. Nós comemoramos o dia de ramos. Que é dar ramos aos padrinhos. Ou ramos. Ou alguma coisa simbólica. E eu então vou fazer. Dois arranjinhos. Comprei. Como vos mostrei. Os vasos. As plantinhas. Vou fazer assim. Uma decoração bonita. Não temos a loja dos chineses abertas. Porque eu queria comprar. Como se fossem. Umas plaquinhas. A dizer. Feliz Páscoa. Só que. Não vai dar. Isso não vai acontecer. Eu não sei. É se não vou. Fazer de outra maneira. Se calhar. Com aquele. Ainda vou ver. Se não vou fazer. Vocês sabem. Aquelas minhas etiquetas. Que parecem. Erdosia. Não estava. Não estava a vir aqui. Se eu me ter. Feliz Páscoa. E pedir a minha irmã. Para encapar. Não sei. A minha mãe. Tenho em casa. Do ano passado. Tipo uns jovinhos. Eu já lhe pedi. Para me dispensar dois. Para o meu arranjo. E pronto. Acho que ficava assim. Uma ideia gira. Se vocês quiserem também fazer. Para os vossos padrinhos. Para os padrinhos dos vossos filhos. O que vocês quiserem. E olhem. É isto. Vou me despedir então. Não vou estar aqui com mais tretas. Um beijinho. E até à próxima. Tchau.